É, Tasso, pelo andar da carruagem já deve ter muito norte-coreano por aí com medo de perder o protagonismo de nação aí, com regime mais totalitário, regime totalitário maior, né? Ele está tentando algo que é impossível fazer, né? Ele bloqueou o Facebook, por quê? O Facebook não é relevante na Rússia, é bom dizer isso. A Rússia usa o Facebook para interferir em outros países, eles fizeram isso nos Estados Unidos, fazem há muitos anos, tem, obviamente, a eleição do Trump, que isso foi uma chave. Agora, muitos especialistas que eu acompanhei agora essa semana, eu concordo com todos eles. O Putin, ele é um ser que nasceu, assim, dentro de um instituto que fabricava fake news, que se chama KGB. 15% do orçamento da KGB é para espionagem. 85% para o que eles chamam de desinformação, né? Então, que é a fake news. Isso desde os anos 70. Ele ficou 16 anos lá. Então, dá para entender um pouco a cabeça desse cara. Ele quer controlar algo que ele não vai conseguir, porque a Rússia não tem a mesma força que a China, por exemplo, tem na TI, na tecnologia da informação, porque tem quatro aspectos, a tecnologia da informação, infraestrutura, aplicativos, conteúdo e controle. A China está, assim, é a melhor em quase todos esses daí. Inclusive, agora, inclusive, produzindo conteúdo com o TikTok. Sim, aliás, eu esqueci de falar, a Huawei está ajudando aí super a Rússia com essa questão da internet. Pois é, mas lá na internet, a internet da Rússia, a internet que a gente conhecia não existe mais. Ela é diferente na China, ela é diferente na Coreia do Norte, como você falou. O Putin vai querer fazer uma outra internet lá. A internet foi criada, olha que loucura, ela foi criada em 69 justamente para descentralizar o poder. E o que aconteceu? Todo mundo quer controlar a internet. É uma briga isso daí, desde sempre. E os Estados Unidos também têm as suas operações de controle. E censura, né? Todo mundo tem. Agora, o que precisa entender, isso que aconteceu agora foi muito, diz muito sobre a fragilidade, por incrível que pareça, do Putin. Quando ele tenta, quando ele tenta não, quando ele bloqueia o Facebook, ele está evitando que cidadãos russos ficam sabendo que já morreram 10 mil soldados, por exemplo. Essa é uma informação que quem mora na Rússia não tem, porque lá dentro, inclusive, foi fechada a emissora Rain TV, que era uma das poucas emissoras independentes, foi fechada. Os caras foram embora, senão iam ser presos. Ele está tentando controlar algo que não tem como controlar mais na Rússia. Na China eles conseguem. A Rússia não tem essa sofisticação de controle de rede, como tem a China. E muita gente acha, inclusive um ex-agente do FBI hoje, num podcast do New York Times, ele acha que pode ter, o tiro pode sair pela culatra. Ele fala assim, a gente está falando agora de Kiev cair a qualquer momento, ele acha que daqui a 30 dias pode ser Moscou, mas não por um ataque pelos próprios russos que vão começar a ver a enrascada que eles se meteram.